4K Dramas Esportivos para se Inspirar Um bom drama esportivo tem o poder de nos motivar. Hacket Boys É a primeira série baseada em badminton na história do Alil, que se concentra em um grupo de jovens atletas que sonham em se tornar grandes jogadores. 25, 21 O drama se ambientada nos anos 90, nele Kim Tae interpreta na Redu, uma esgrimista aspirante que logo se torna medalhista de ouro olímpica da Coreia do Sul. Enquanto enfatiza a paixão e perseverança, também dá importância às segundas chances. Love All Play Embora tenha sido subestimado, o drama de romance Cão e Gato, entre um atleta profissional e uma estrela do badminton que não quer mais estar dentro da quadra, criando tensão dentro da quadra. É um drama perfeito e zero de inimigos para amantes. Druin O filme segue a história de um treinador sem paixão, interpretado por Park Seujo, e uma diretora de produção sem alma, interpretada por Yu, que trabalham juntos apesar de suas personalidades conflitantes para fazer a equipe de futebol de moradores de rua vencer a Copa do Mundo de Moradores de Rua.